O Repórter 10 agora se encontra aqui com a viatura 121 do 1º Batalhão consegue fazer a prisão de dois indivíduos ladrões de moto. Eles tomaram a moto de assalto aqui já na Avenida Maranhão, mas aí não contava com essa guarnição 121, essa equipe aqui que não dorme em serviço, aqui o Sargento. Sargento, como foi a prisão de dois indivíduos aí, a moto, como foi? Eu recebi uma informação atrás do Copom que todos os elementos estavam aqui tentando assaltar o pessoal, tomaram a moto de assalto. Então nós seguimos até a ponte, depois da amizade, conseguimos conter os dois. Com a arma aqui, estava armado aqui, aqui a arma dele aqui. Que arma é essa aí, policial? É o 32. 32? Está municiado? Não, não estou mais municiado. Eles jogaram a munição fora? Normalmente jogaram a munição fora. O que eles relataram para a polícia? Relataram que era a primeira vez que vieram assaltar em Teresina, só que é a primeira e a última vez, que agora vão ser recolhidas, acertadas até a casa de custódia. Quer dizer que eles vieram da cidade de Timor, do estado do Maranhão? Do estado do Maranhão. Mas vocês agrediram a vítima, como foi? Eles estancam a moto lá na hora de fazer o balão. Eles estancam a moto? Vocês querem dar moto, foi isso? É, eles estancam a moto. A gente está vendo aqui que ele caiu da moto, está todo arrebentado, mas vocês sabem andar de moto não. E de quem é a arma? A arma é nossa. Hã? É nossa, irmão. É de vocês dois? Quer dizer, vocês compraram por quanto essa arma? 500 contos. 500 contos, compram aonde? Na mão de um cara lá. Qual foi o local? Na Intimor. Intimor, 500 reais. Você vendia uma moto dessa por quanto? 100, por 200, 300, 500, qual é o valor? Eu ia vender por 200. 200 reais, rapaz? Uma motocicleta que vale 7 mil reais. A gente vê que está fácil, né? 200 reais eles vendem a moto, não paga nem a prestação da moto de quem comprou. Uma moto que vale 9 mil, 10 mil reais, eles estão vendendo a preço de banana. Preço de banana. Então é revoltante o negócio. Qual é a tua idade, Wellington? 17. Quão? 17. Não entendi. 17. 17 anos. Quanto é a tua idade, meu jovem? 17. Agora, aí vocês combinaram a idade, 17 anos? É 17 até 17. Como é teu nome completo? O Lucas é o famoso da Silva. Vamos fazer a averiguação, né? Todas as vezes que acontece esse tipo de coisa, eles dizem que são menores. A gente vai mostrar mais uma arma, apreendida, já com esses dois indivíduos que dizem que são menores. Qual o procedimento da polícia? O procedimento é levar para a central e entregar aí nas mãos da justiça esses dois indivíduos. Então tá aí, tá aí dois indivíduos aqui, dizem que são menores de idade, mas aí a equipe aqui do sargento que não dorme em serviço, a equipe do Vieira, a Viatro 121, primeiro batalhão e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.